Entre o velho acaso Que eu te encontro Falando de um mundo qual que é Falando desse amor Falando do amor Um dia te encontrei Com a felicidade quebrai Você sorri, você amando Teu próprio ser de viver De viver Um mundo assim De viver Um mundo assim Um dia eu te encontrei Pela estrada desse mundo A alegria boa Eu brotava nos seus olhos Profundo de alma Uma gênia É alegria, felicidade Uma gênia É alegria, felicidade Uma gênia Ela sorriu, me deu um beijo demorado E um abraço apertado A felicidade existe A minha, 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 minha Tua, tua, minha, minha, minha Tua, tua, tua felicidade Existe Tu és meu eu Eu sou o seu teu Teu, 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 seu, meu Tua, minha, minha Tua, o segredo mais profundo Do mundo Sou a tua felicidade Sou o seu Refrescou da paisagem De alegria fresca Do teu corpo Que me envolve o teu ser Felicidade Flopunda Eu sou a felicidade Flopunda Agora eu tento te dizer Partindo que muitos Elos eu te disse Você tem a felicidade Não entende o que eu falei Você é aquilo que eu senti Eu sei sei Mulher amada Você é Sempre Mulher amada Minha paixão